com o povo de João Pessoa. E mais, João, você acabou as parcerias com os clubes profissionais da Paraíba. Nós vamos ter de volta essa parceria com o Botafogo, com o nosso Galo, com o Campinense, Nacional Esporte Atlético de Cajazeiras, enfim, essa é a nossa obrigação para com o esporte. Amador e profissional.